A Blue é uma marca criada por brasileiros em 2009, mas que ainda não é muito conhecida por aqui. Isso porque ela é sediada em Miami, nos Estados Unidos. Ela comercializa aparelhos no Brasil há 3 anos. Nós recebemos os modelos com Android da linha Studio, o 5.0 CHD e o C-Mini, aqui para testes, e vamos mostrar para vocês se eles valem a pena. O mais modesto é o C-Mini, que vem com tela de 4.7 polegadas e se situa no segmento de entrada, com um preço bastante competitivo, na casa dos R$ 399. Seu processador é um MediaTek Quad-Core de 1.3 GHz, que se vira bem para manter o Android ativo. O seu engasgo é outro, os 512 MB de memória RAM. Por mais que o Google tenha otimizado o KitKat, versão do Android instalada nesse aparelho, ele não consegue fazer milagre. O smartphone funciona muito bem em uso cotidiano leve, mas se você começa a forçar a barra no multitarefa, você vai sentir o engasgo da memória RAM. O acabamento não é excepcional, mas está ótimo para o seu segmento. Assim como a câmera, que é sofrível, mas é meio que o padrão nesses smartphones mais baratinhos. A tela tem dois extremos. Ela distorce pouco as cores e tem uma qualidade interessante em contrastes e intensidade do brilho da tela, mas sofre por conta da baixa resolução, que é de 800x480 pixels. A autonomia ficou em um dia e meio de uso intenso, mas dá para conseguir bem mais que isso, fazendo um uso mais moderado, mérito do hardware leve e da tela de baixa resolução. É um aparelho que deve ser cogitado para quem está querendo um smartphone baratinho e que compra bem o seu papel. Dos dois aparelhos que temos aqui, o Studio 5.0 CHD é o melhor e, consequentemente, o mais caro. Ele compete na faixa de preço dos smartphones intermediários, custando R$ 699. Ele nos surpreendeu positivamente e mostrou que, embora não muito conhecida, a Blue não fica muito atrás de outras companhias do segmento. A tela HD de 5 polegadas tem boa qualidade, com boas cores e imagens nítidas. O Studio 5.0 CHD está disponível em cores bem chamativas, além das clássicas preta e branca. A câmera traseira é de 8 megapixels e quebra um galho legal. Em ambiente bem iluminado, as fotos são nítidas, sem ruídos. Para ambientes escuros, o flash consegue salvar a imagem, mas perde um pouco ao gerar olhos vermelhos e deixar a foto com aquele tom muito esbranquiçado, necessitando uma ediçãozinha e algum filtro para salvar a foto. A câmera frontal possui 2 megapixels e também está ok em relação ao que conhecemos nessa categoria. Além da performance, ele vem com o mesmo processador do C-Mini, mas a RAM sobe para 1 GB, o que melhora bastante a experiência na hora do multitarefa. Porém, diferente do C-Mini, a concorrência do 5.0 CHD é bem mais pesada. O seu preço é próximo de pesos pesados, como o Motorola G de 2ª geração e o Asus Zenfone 5, aparelhos com tela e hardware excelentes, o que coloca esse smartphone em uma disputa apertada. Ele é interessante, mas possui rivais de fabricantes muito mais estabelecidas. Então, vale a pena um Blue? Sim, mas principalmente no seu modelo mais barato. O C-Mini consegue entregar uma boa experiência por um preço bastante baixo, resultando em uma boa relação entre custo e benefício. E é uma ótima opção para quem não quer gastar muito em um smartphone. O 5.0 CHD é um aparelho bacana, mas tem que fazer frente com o Moto G e o Zenfone 5. E a menos que você encontre ele por um preço bem mais baixo, ele não é uma opção interessante. Este aqui é o Zenfone 5, um aparelho recentemente lançado no mercado brasileiro e que chega para atender o segmento intermediário. Ele tem algumas características que nos lembram um pouco o Moto G. É um aparelho que economiza em algumas coisas, mas na essência da experiência Android ele mantém características que tornam ele um ótimo aparelho. Vamos lá.